Se você está à procura de um bom celular da Motorola mas ainda não decidiu qual modelo escolher, não perca esse vídeo. Aqui eu vou te apresentar os 5 melhores modelos de celulares Motorola considerando o melhor custo-benefício. Então, marque sua presença com aquele like inteligente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Quinto lugar Moto G34 O Moto G34 chegou com o processador Snapdragon 695 5G, um boa performance e já vastamente utilizado em diversos smartphones. Em conjunto, ele conta com 4 GB ou 8 GB de memória RAM, a versão de 8 GB. Tem espaço de sobra, conta com até 256 GB de armazenamento interno, oferecendo espaço suficiente para guardar várias fotos e vídeos e baixar bastante apps. Como é um smartphone mais básico, ele não tem um conjunto de câmeras tão sofisticado, porém, o sensor principal é de 50 megapixel. Além desse sensor, ele possui uma câmera macro com sensor de 2 megapixel. Na câmera selfie, contamos com um sensor de 16 megapixel. A tela tem 6.5 polegadas com resolução 720 x 1600 pixels. É uma tela IPS LCD que conta com 120 Hz de taxa de atualização. A bateria do smartphone tem 5.000 mAh, padrão da indústria hoje em dia. Ele conta com carregador de 20 watts na caixa. Quarto lugar Moto G54 O Moto G54 5G conta com o processador MediaTek Dimensity 77025G. Aliado com 128 GB de espaço interno e 4 GB de RAM. Ele tem versão também de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, na qual eu indico. Pois os preços estão muito próximos e você terá o dobro de memórias. Em relação à tela desse aparelho, temos uma tela de ótima qualidade. Contamos com um painel visual IPS LCD de 6,5, com taxa de atualização de 120 Hz. A tela tem qualidade boa de cores, com algumas certificações. Em termos de câmeras, o Moto G54 5G vem com um sensor principal de 50 megapixel com OIS e uma câmera de 2 megapixel modo macro. Além disso, a câmera frontal terá 16 megapixel para você fazer suas selfies. Para alimentar todo esse conjunto de especificações, o aparelho contará com uma bateria de 5.000 mAh por hora. Terceiro lugar Moto G84 O Moto G84 tem o processador Qualcomm Snapdragon 695 5G em conjunto. Ele conta com 8 GB de memória RAM, capacidade total para rodar bem jogos e aplicativos da lojas sem travamentos. Em armazenamento interno, contamos com 256 GB. Oferecendo espaço suficiente para guardar várias fotos e vídeos e baixar bastante apps sem a necessidade de apagar por falta de espaço. O smartphone da categoria de intermediários já traz um conjunto melhor de câmeras. Ele possui uma câmera principal de 50 megapixel. Além desse sensor, temos uma lente ultravide com sensor de 8 megapixel. Na câmera selfie, contamos com um sensor de 16 megapixel. A tela tem 6.55 polegadas com resolução 1080 x 2400 pixels. É uma tela POLED que conta com 120 Hz de taxa de atualização. A tela tem brilho máximo de 1300 nits. A bateria do smartphone tem 5.000 miliamperes por hora, padrão da indústria hoje em dia. Ele conta com carregador de 30 watts na caixa. Segundo lugar ED40 Neo. O ED40 Neo vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 7030. Acompanhado por 8 GB de memória RAM, oferece fluidez total em jogos e aplicativos. Em termos de armazenamento temos 256 GB, proporcionando amplo espaço para fotos, vídeos e aplicativos, eliminando a preocupação com a falta de espaço. Este modelo topo de linha se destaca também no quesito câmeras, com uma principal de 50 megapixel para fotos claras e detalhadas. Uma lente ultrawide de 13 megapixel para capturas megapixels, e uma câmera selfie de 32 megapixel. Além disso, o ED40 Neo apresenta uma tela POLED de 6.55 polegadas, com uma taxa de atualização de 144 Hz para uma visualização superfluida. Sem entrada para fone de ouvido de 3.5 mm, ele também possui alto-falantes estéreos. A bateria de 5.000 mAh por hora suporta carregamento rápido de 68 watts, prometendo 50% de carga em apenas 15 minutos. Oferecido em várias cores e sem suporte para cartão de memória, ele chegou com Android 13 com atualização para o Android 14. Primeiro lugar é de 50 Ultra ou é de 50 Ultra. Lançado em 16 de abril de 2024, combina elegância, desempenho poderoso e recursos avançados de câmera. Além do design premium, seu acabamento inclui um vidro frontal protegido com a tecnologia Gorilla Glass Victus, frame de alumínio e traseira em polímero de silicone, garantindo durabilidade e estilo. O dispositivo é resistente à água com certificação IP68, proporcionando tranquilidade em ambientes adversos. Debaixo do capô, ele vem com o processador Qualcomm Snapdragon 8S de 8ª geração, que trabalha em conjunto com diversas opções de memória, incluindo versões com 12 ou 16 GB de RAM e armazenamento interno de 512 GB ou 1 TB. Não temos aqui slot para cartão micro SD, como é comum em aparelhos dessa categoria. Sua tela é composta por um painel POLED de 6.7 polegadas com resolução de 1220 x 2712 pixels e taxa de atualização de 144 Hz. Além de proteção já citada, esse painel conta com suporte a HDR10 Plus para oferece outras imagens de alta qualidade. Quanto às câmeras, o conjunto traseira tem uma principal principal de 50 MP. Uma lente telephoto de 64 MP com zoom óptico de 3x e uma lente ultravide de 50 MP. Recursos como autofoco a laser, estabilização ótica de imagem, OIS e HDR são alguns dos seus destaques. A câmera frontal de 50 MP também suporta HDR e grava vídeos em 4K a 60 frames por segundo. A bateria de 4.500 mAh oferece energia de longa duração. E o suporte para carregamento rápido de até 125 watts garante recargas rápidas sempre que necessário. Além disso, ele conta ainda com carregamento sem fio de até 50 watts e 10 watts para carregamento reverso. Quer mais? O Edge 50 Ultra vem ainda com conectividade 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Android 14 e leitor de digital exótico empregado na tela. Muito bem! Agora você conhece a lista com 5 melhores modelos de celular Motorola da atualidade. Aproveite para escolher o modelo ideal para você e seja muito mais feliz. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!